Hoje é um grande dia em Minecraft Pandora, pois é hoje que inicia a batalha de vampiros versus lobisomens. Mas como se não fosse o suficiente, Mequetraff, tem mais coisa nessa batalha ainda. E essa coisa começa literalmente aqui na minha casa, ali do outro lado, usando a cadeira. Vamos ali falar com essa coisa. Opa, inimigo, tudo bom? Opa, opa, LG. Não sou só inimigo, não, sou só um caçador. Tá tudo bem, né? Não? E aí, inimigo, tranquilo? Tá bom, então. E aí, inimigo? Parceiro, tudo bem? Tranquilo, meu inimigo? Tranquilo, meu inimigo, então. Ó, me tira uma dúvida. Que tal se você segura a espada de vampiro? Só não consigo usar. Tenta me bater. Não dá. Vampiro é melhor, viu? Vamos ver, vamos ver se o vampiro é melhor, tá? Tchau. É, como vocês viram, o Mente se tornou um caçador de vampiros. E assim, eu não vou fingir que eu não sei o que tá acontecendo, porque toda essa história começou quando o Mente veio falar comigo. Ô, LG. Oba. Hoje a gente tá se vendo bastante, né? Ah, você quer ser vampiro de novo? Não, 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 não. Quer dizer, até quero, mas não posso. Eu quero virar um caçador agora. Mas você falou que você quer virar vampiro, vira vampiro. Eu quero, mas não posso, porque se eu virar vampiro, eu não posso ficar forte. Então, pra ficar forte, eu vou ter que ser um caçador. Ué, você pode ficar forte. Eu vou poder ser um Lorde? Não, só eu vou ser Lorde. Então, não adianta. Então, eu vou ter que ser caçador. Eu sei que você sabe, me ensina como faz. O que eu ganho com isso? Porque, ó, vamos levar em conta que a partir do momento que você virar um caçador de vampiros, o teu nome, o teu título já implica que você caça vampiros. E eu sou um vampiro. Então, me dê algum motivo bom pra isso. Bom, primeiro que você é um LG, você é um vampiro legal, certo? Não. Segundo, um caçador de vampiros não caça só vampiros. Na verdade, ele não é um caçador de vampiro. Ele é um caçador de lobisomens também. E vampiros. Eu sou vampiro. Mas aí, eu posso estar ocupado só com lobisomens e nunca ir atrás de vampiro, certo? Só hoje, tu apareceu três vezes na minha casa. E eu não vi nenhuma vez na casa do Alexia que é lobisomem. Vou contar um segredo. Hum. Eu não gosto de lobisomens, não. Hum, 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 hum. E nem de vampiros que viram caçador. Mas vamos dizer o seguinte, mente. Eu gosto dessa ideia de ter mais pessoas tentando me atacar. Eu achei divertido. Eu vou te passar a informação. Primeiro, eu achei um diário de um caçador. Certo. Bom, pode ter coisas úteis pra você. Afinal, é um diário de um caçador. Outra coisa é, pra você se tornar um caçador de vampiro, Cadê? 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 Cadê da cadeira? Bom, lembrei. Aqui, ó. Vem pra cá. Funciona assim. Pra eu virar um vampiro, eu tive que fazer... Injetar um sangue de Lorde Vampiro em mim. A única coisa que você vai fazer é injetar alho em você. Porque alho é o que machuca a gente, os vampiros. Então, você faz uma injeção de alho e clica na cadeira. Ok, eu vou acamar. Ah, ele quer virar, ele vai virar vampiro. E pra você conseguir o alho, é lá naquela toca de caçador que tem atrás da caixa de Pandora. Tá certo. Ó, eu vou atrás do meu sonho de ser mais forte. Não é nada pessoal, a gente é amigo, tá? Nós é amigo, tá bom? Mas se prepara pra guerra, fica bem, viu? Tá bom, você também fica bem. Prepara pra guerra. Vamos junto. Legal. Entenderam? Agora a história faz sentido, né? É que eu achei que ia ser legal se o mate virasse um caçador de vampiro. Porque, querendo ou não, logo ali nós temos o Alexei. Vou ensinar aqui o detalhe pra área de piquenique que eu fiz. Pra vocês olharem. Obrigado, obrigado, boa tarde. Mas, como eu ia dizendo, bem aqui é a casa do Alexei. E ele é um lobisomem. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Eu não consigo entrar na casa dele? Ah, consigo. E como vocês podem ver, ele já começou as declarações da nossa batalha. Eu preciso fazer a minha parte também. Por que não faça mais artes que coisinha a Fafo, pelo amor de Deus. Mas aqui nós somos times vampiros. E com o início do mente virando um caçador de vampiros, o Alexei virando lobisomem, eu tenho que cada vez me esforçar mais pra me tornar um Lorde Vampiro. E me tornar o mais forte. Eita, boa tarde. Moço, o cara andou deitado. Deixa eu ver se tem esmeralda. Vou comprar algumas coisas que você vende. Carma aí. Ah, por sinal, a Dina redecorou minha casa. Tá manjando, Dina. Eu tava conversando com ela hoje mais cedo sobre o castelo que eu quero fazer. E ela falou assim, ah, quero mexer na sua casa. Eu falei, tá bom, pode mexer. Agora eu tenho até os computadores. Enfim, eu tenho só três esmeraldas. Vamos ver se vai servir de algo. E aí, meu mano? Tá roubando minha bike aí? Pera aí, cara. Pera aí, cara. Pera aí. Obrigado. Com três esmeraldas, eu posso comprar essa roda voadora, a roda que solta fogo azul, uma touca ou um skate completo. Eu acho que eu vou comprar um par dessas rodas aqui, porque elas são diferentes. Eu queria saber como que é. Ah, e é isso. Deixa eu ver se eu tenho um pouco mais de esmeralda aqui embaixo. Por sinal, eu trouxe o Cove Flor pra ficar aqui com o povo. E aí, Cove Flor, como é que você tá? É, eu não tenho mais esmeralda. Bom, de qualquer forma, compramos a roda de skate. Depois a gente faz outros skates pra testar mais coisas. Porque por agora, é lua cheia. Eu tenho certeza que na lua cheia, o Alex vira lobisomem. E eu preciso me fortalecer mais. Ô, Zé. Oi. Varta a ser vampiro, pelo amor de Deus. Não. Por quê? Não. A sombrinha de naderita não deixa você lenta. Eu sou alérgica a vampiro. Atchoo! Eu nem sou vampiro. Se é assim que eu sei, Zé. Lógico que não. Vampiro é que eu... Pera aí, carma aí. Eu ia te enganar pra te transformar, pera aí. Vampiro é que é atrás do céu. Paia, viu? Paia, viu? Paia. Mas tá tudo bem. Eu já tenho um plano pra conseguir mais vampiros pro meu exército. Mas por agora, vamos aproveitar que a Dina colocou um computador na nossa casa. E vamos a ele pra uma coisa importante. Como vocês já sabem, nós temos a nossa loja de roupas do canal. Que tem desde roupas do Maker Treff até roupa do Lajota Vampiro. Roupas de utopia e muito mais. Tem até a skin do meu canal. Mas o que vocês sempre me pediam e eu não conseguia fazer até agora era... Ter as roupas pra entregar nos Estados Unidos, Portugal e muitos outros lugares do mundo. Agora você vira aqui na loja, clicando nesse planetinho aqui em cima. Ou acessando o link da descrição. Vocês vão ter acesso a todas as roupas do Lajota em todo lugar do mundo. Então agora não tem desculpa mais pra você não ter uma roupa LGTJ agora mesmo. Alô, onde é em casa? Tem alguém aqui? Opa, pode entrar, pode entrar. Eita, olha isso, tá confortável isso aqui, essa casinha. Gostei, tá aconchegante. Ah, é só luxúria, né? Não tem como. Mas e aí, o que você manda de bom arraio? Vem aqui fora, vem aqui fora. Ah, ah, manda um papo. Eu trouxe pra competir com esse morcegão preguiçoso aqui, ó. A minha águia Sonic. Olá, que da hora. Como que o nome é Sonic? É tipo Sonic? É tipo Sonic, porque ela é uma águia super sônica, né? Justo, justo, justo. O meu é o Alucard. Ele é o filho do Drácula, metade vampiro e metade humano. Ele é nada, ele é um morcego babão. Olha a cara dele de bobo. Você quer corrida então? O que você tá dizendo então? Eu quero desafiar você a apostar uma corrida. Quem voa mais, qual que é o mais rápido de todos. Pois vamos agora então, pois vamos agora. Daqui lá na prefeitura. Só que se você perder, eu te transformo em vampiro. Não, 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 não. Não, vampiro não, outra coisa, qualquer outra coisa. Não, vampiro não. Mas valendo uma moeda, valendo um dobrão de prata. Tá bom. Tá bom? Melhor. É melhor do que vampiro. Caralho, deixa eu sentar aqui. Vem cá, vem aqui no meio. Ô, Dina. Oi. Nós vamos apostar a corrida. Você faz o 3, 2, 1 já? Eu faço. Só espera ele vir aqui. Ó, é o seguinte, você sabe o caminho pro banco? Sei. Sabe exatamente jogar o banco pra não se perder no caminho? Mais ou menos, eu sei que é pra lá. Tá, vamos então. Quem chegar primeiro no gabinete do prefeito ganha então, pode ser? Tá bom, valendo um dobrão de prata. Fechou então. Cadê a Dina? Tô aqui, tô aqui. Tá largada. Vai, se prepare. Tá bom. 3, 2, 1, já. Vai, vamos, 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 Lucardi. Corre, Lucardi. Pega, pega. É, Lucardi, estamos bem. Rápido, velho. Ai, que demora. Você chegou só agora? Isso é muito rápido, cara. O babou é muito rápido. Você tem que entender que os morcegos são infinitamente insanos. Papagano, papagano. Ai, calma aí, calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, o seu dobrão de ferro. De ferro não, de prata. Dez anos, né? Bom, foi um prazer, viu? Nem a promessa aposta, chama mais vezes, fica à vontade, viu? Não, não, você vai ver. Eu tenho outro bicho lá, voador lá. Você vai ver, eu vou pegar ele pra disputar na próxima. Pode trazer, viu? Ô, Raul, o que que tem ali na ponte? Ah, não, 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 não. Ih, transformei ele ainda. Eu tava quieto na minha casa, falando, fazendo a minha propaganda, a Raul vai bater na minha porta e me dá dinheiro. Coisa boa, né? Eu não vou reclamar. Tu viu essa minha que trefe? Da hora, né? Bom, de qualquer forma, como a gente planeja evoluir o nosso nível de vampiro e estar pronto pra batalhar tanto com a Alexa e quanto com a mente, eu preciso começar a planejar meus próximos passos. E um deles vai ser o nosso castelo vampiro, aonde nós vamos ter os nossos subordinados, nossa vila vampírica e poder evoluir infinitamente. Mas o castelo ainda tá um pouco longe de surgir, digamos que ele é muito grande. Afinal, eu quero ter dezenas de aldeões andando livremente por lá. Por sinal, uma coisa que eu queria fazer já tem um tempo, era pegar aquele sangue puro que a gente conseguiu quando derrotamos o vampiro barão. Ué, do nada. E vamos com isso, pegar algumas lãs e agora juntando todos esses índices que a gente pegou, nós fazemos uma capa vampírica. Um acessório cosmético simples e nem tão extravagante assim, que apenas representa o nosso aumento de poder no servidor. Eu ainda queria ter a minha coroa de rei dos vampiros, mas seria injusto fazer uma por enquanto. Até porque eu precisaria ser digno primeiro. E falta bastante coisa ainda, né, Lucardi? Ó, aproveitando... Mecha Treff, vem pra cá. Fica aqui, fica aqui, Mecha Treff. Não, vem comigo, vai, vem comigo. Quero aproveitar que agora a gente tá começando os nossos próximos passos da nossa batalha. E eu queria dar uma investigada na casa do Alexei. Aí, claro, eu passei aqui e eu sei que ele tá mexendo com coisa de lobisomem e eu queria entender um pouco mais. Tem isso daqui que eu não sei o que que é, mas tem esse item aqui. Será que é coisa de lobisomem? Encantamentos. Nossa, essa base é bem escura, né? Peraí, deixa eu ativar o meu poder de vampiro. Tá, bem melhor. Coisas do mod de magia do Eidolon. Uma farm. Opa, tudo bom? Tudo. Como é que você tá? Tô ótimo, e você? Tô bem. Por que você se transformou? Tá em choque? Não, eu vim transformar automático quando você chegar perto de mim. Sei, sei. Eu te pergunto, o que que tu tá fazendo na minha casa? Legal, teu cachorro, teu gato é um folgado, hein? É um gato, é um gato. Teu gato é um folgado, hein? É que ele tá cansado, é que eu tava sendo sorrateiro, eu tô espionando sua base, cara. Ah, seu piloto. É que nós tá na nossa batalha de vampiro e lobisomem, eu não falei, eu queria saber o que ele faz da vida. Legal, eu vou dar uma passada na tua também, pra eu dar uma espionada, fica tranquilo. É, se bem que eu já passei lá, né? É, me tira uma dúvida, assim, é, bala de prata que resolve as coisas contigo, é? E como é que é? Sal que resolve contigo? Cruz também, acho que resolve, né? Alho. Alho, né? Obrigado, eu não sabia, agora você me ajudou. Destaca de madeira, tudo que você precisar saber, você fala, tá bom? Deixa eu tacar um sal, um alho no seu rapidinho, peraí, fica do meu lado. Taquei, taquei, vamos ver. Não tenho alho, tua sorte é essa. Despreparado, né? Então, mas eu tenho bala de prata aqui, quer ver? Então, testa aí, vamos ver se ela faz algo. Isso aqui serve? Serve, joga ela em mim. Nunca que eu vou jogar essa, não vou, não vou. Não tem coragem, não tem coragem. É 10 conto, é o maior trabalho eu conseguir. Ah, eu só queria deixar bem claro, que não é porque a gente é bom amigo que essa guerra não vai rolar, viu? Eu digo mesmo, e agora eu vou tampar teu gato aqui, olha. Não, amor deus, não, vem cá, McTrash. Ele vai ficar tampado aqui. Não, não, deixa ele aqui. Ele vai ser oferido para os meus cachorros. Que horror, não, não. E não volta mais. Vamos pra casa, McTrash, vamos pra casa. Não tem um minuto de paz, cara, não tem um minuto de paz aqui, Sr. Vitor. A real é que eu fico brincando tanto com o Mente quanto o Alexei, mas eu não tenho escolha. Eu realmente tenho que conseguir derrotar o Alexei. E tudo isso é por conta disto. A caixa de Pandora. Pra quem não sabe, aqui em Pandora, esta caixa manda em tudo. Se ela falou, a gente tem que fazer. Recentemente, eu dei uma espionada em todo mundo do servidor. E eu descobri que o Dino não fez o que a caixa mandou. E a caixa começou a remover a vida dele. Coração por coração, até não sobrar quase nada. E ela pediu pra eu transformar todo mundo em vampiro. E eu transformei. Menos o Alexei. Então, a realidade é que eu preciso dar um jeito de conseguir fazer isso. A parte da rixa com mente, honestamente, é simplesmente pra ser engraçado e ter mais distração pro Alexei. Porque quanto mais vulnerável ele tiver, maior a chance de eu transformar ele em vampiro. E se ele quiser voltar a ser lopes homem depois, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho até que é bem da hora. Como vocês perceberam, ele é meu amigo. Mas eu preciso conseguir transformar ele. E a caixa não me dá outra opção. E é por isso que eu preciso urgentemente evoluir meu nível vampiro. E estar pronto pra tudo. Tá, Arde? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Por que toda vez você espera eu passar pra me chamar? Por que você não chama quando eu tô passando? Eu sentei aqui na ponte, justamente porque eu sei que o pessoal vai passar aqui o tempo todo. Ué, fica até esse. Mas tu não conhece agora? Ah, tá. Eu achei que era de outra marca. Olha, gente, tem uma parada, mano. Olha só, eu acabei de criar os cofres da cidade. Eu tô entregando a chave personalizada de cada um. Você me deu a chave do seu coração? Exatamente, mano. Agora você pode conquistar tudo que tem lá dentro. Não! O quê? Ingrato. Oh, verdade. Eu posso vender no leilão, né? Vou pegar de volta. Oh, você sabe que eu botei... Oi! Tem dinheiro lá no cofre. Peraí, isso aqui é a chave do cofre do banco? Pra baixo. Quê? Calma aí. Fala em português. Vem também, vem também. Pula. Eu não. Eu só tenho que te entregar a chave. Tô indo nessa, viu? Onde que eu uso? No banco. Por quê? Porque... Tinha que ser o véu da lotérica, né? Ô, Zé. Pai, a gente tchau. É, pra você que não tá ligado na situação, aqui em Pandora nós temos dinheiro. E a real é que o dinheiro vai ser útil. Opa, inimigo. Bom? Bom, LG, eu te chamo pra dar uma volta de cachorro. Eu tô indo sacar o dinheiro lá, caiu, caiu, caiu... Não sei o que que caiu, por causa que eu não trabalhei, tô no salário, né? Caiu alguma coisa. Peraí, 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 peraí. O dinheiro que o Apu colocou no banco, é isso? É, ele me deu a chave do coração dele. Ah, então é aposentadoria, né? Já que ele é idoso. Mas eu não sou. Hum, mas é dele? O Apu reto, né? Às vezes nem é pelo iPhone. Bom, de qualquer forma, eu acho que é aqui que a gente vai pegar o nosso dinheiro. Cadê eu? Aqui. Três moedas de ouro. O equivalente a 300 reais. Muito bom, né, Mecatraff? Bem bom. De qualquer forma, Mecatraff, vamos pra casa. Bom, pra derrotar os caçadores de vampiros, eu já tenho uma maneira. Mas, pra derrotar os lobisomens, como dizem os livros e as lendas, a gente precisa de uma espada ou uma bala de prata. E quem mexe com essas coisas aqui no servidor é o Tuguin e o Foca. E o Tuguin, que pode mexer com as coisas das armas, não está online agora. E a outra pessoa que pode fazer isso é simplesmente o Foca. O que que tem ele? Cadê o Foca? Tá namorando, como sempre. Pelo amor de Deus. Então, enquanto a gente não consegue falar com eles, vamos se preparar pra subir mais uma vez o nosso nível vampiro e desbloquear as novas habilidades.